Aonde você deve estar Eu não sei porque esse amor ainda não é meu É um sonho de amar, espero quando for Eu sinto no sol, te desejo no mar Te encontro nas treinas, no deserto, no mar Por você eu vou, eu vou, eu vou só pra te encontrar Eu sinto no sol, te desejo no mar Te encontro nas treinas, no deserto, no mar Por você eu vou, eu vou, eu vou só pra te encontrar Eu vou só pra te encontrar Não entendo as vezes esse amor Eu só sei que de repente ele transformou O meu mundo, enfim, seja onde eu for Só insisto porque nunca amei assim Eu não sei se você sente o mesmo ruim É um sonho de amar, espero quando for Eu sinto no sol, te desejo no mar Te encontro nas treinas, no deserto, no mar Por você eu vou, eu vou, eu vou só pra te encontrar Eu sinto no sol, te desejo no mar Eu sinto no sol, te desejo no mar Te encontro nas treinas, no deserto, no mar Por você eu vou, eu vou, eu vou, eu vou só pra te encontrar Eu vou só pra te encontrar Eu sinto no sol, te desejo no mar Eu sinto no sol, te desejo no mar Te encontro nas treinas, no deserto, no mar Por você eu vou, eu vou, eu vou, eu vou só pra te encontrar Eu sinto no sol, te desejo no mar Eu sinto no sol, te desejo no mar Por você eu vou, eu vou, eu vou, eu vou só pra te encontrar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou só pra te encontrar Obrigado! Obrigado.